De um casamento perfeito, a um abismo de traição. Esta é a história de Amy, uma mulher que se entregou à tentação de seus desejos proibidos e a levou a uma encruzilhada de consequências indomáveis. Olá, obrigado por ler o meu post. Estou em uma situação um tanto única e queria ver se alguém mais passou por algo semelhante. Eu não sou a vítima aqui, de forma alguma. As vítimas são o meu marido, meus filhos e meus pais, que estão carregando o fardo dos meus pecados do passado, pelos quais realmente sinto muito. Deixe-me ser direta. Há 19 meses, fui pega tendo um caso com um vizinho casado e pai de três filhos. Sou uma mulher de 32 anos, meu marido tem 39 anos e o vizinho em questão tinha 27 na época. Por questões de confidencialidade, vou chamá-lo de Steve, meu marido de John e a mim de Amy. Como mencionado, cometi um terrível erro tendo o caso com Steve, que começou um pouco mais de dois anos atrás. O caso durou quase cinco meses antes de sermos pegos. Fisicamente, Steve com Steve apenas quatro vezes no total. Eu sei que os leitores aqui podem não acreditar nisso, mas eu juro que é verdade. Agora, para responder as perguntas sobre meu casamento que eu sei que todos que estão lendo isso têm. Estávamos tendo problemas? Eu não amava meu marido? Estava infeliz? A resposta é um claro não para todas essas perguntas. Eu estava completamente feliz e realizada no meu casamento. Amo meu marido e nossos dois meninos, com idades de 9 e 11 anos, mais do que qualquer coisa no mundo. Estava totalmente satisfeita emocional, mental e fisicamente com John. Ele era tudo o que eu sempre sonhei e muito mais. Minha atração equivocada por Steve veio de um lugar profundo que me levou de volta ao meu primeiro encontro romântico, quando eu tinha 18 anos. Foi uma atração avassaladora, assim como na minha primeira vez no ensino médio. Namorei quatro meninos naquela época, mas nada sério. Além de um beijo rápido no final da noite, na verdade, eu via todos aqueles caras como amigos, já que todos crescemos juntos. Então, um dia fui convidada para ir a um churrasco que os pais de um amigo estavam dando. Conheci Charles. Charles era primo do meu amigo. Desde o primeiro momento em que o vi, fiquei cativada. Naquela época, ele tinha 20 anos e eu tinha 18. Desde o momento em que nos conhecemos, não conseguíamos tirar os olhos um do outro. Eu não sei o que era, mas havia algo entre nós que me atraía como um imã ao metal. Começamos a conversar no churrasco, e ele teve que sair para o trabalho, então trocamos números. No dia seguinte, domingo, nos encontramos para tomar sorvete à noite e dar uma volta. Conversamos por horas, totalmente envolvidos um com o outro, e começamos a nos beijar espontaneamente. Ele me convidou para o seu apartamento, e foi lá que tive minha primeira experiência. Foi mágico, melhor do que eu jamais sonhei. Algo em Charles me excitava e me fazia querer dar a ele cada parte de mim. Até hoje, não consigo descrever. Foi subconsciente, eu não podia resistir. Além do relacionamento físico, não tínhamos absolutamente nada em comum. Na verdade, éramos incompatíveis. Terminei com Charles 11 meses depois, quando a paixão se esgotou. Um ano depois, conheci meu atual marido, John. As faíscas não voaram com ele no início, como aconteceu com Charles, mas ao longo do tempo, desenvolvi um profundo amor por John que superou tudo o que já senti. Ele preenchia todos os meus requisitos, e eu sabia que ele era o único. Nos casamos um ano depois, e nosso casamento foi de 13 anos de alegria, até que eu o destruí. Fomos abençoados com dois meninos maravilhosos que são a cara do pai e tem a personalidade incrível dele. Eu forneci todos esses detalhes porque eles são relevantes para o motivo pelo qual comecei o caso com Steve. Steve e sua esposa, chamemos ela de Érica, se mudaram para o nosso bairro. Eles eram o casal mais jovem no desenvolvimento e foram rapidamente bem-vindos por todos os vizinhos. Surpreendentemente, meu marido e eu somos o segundo casal mais jovem, com o restante na faixa dos 40, 50 e alguns na casa dos 60. Steve e Érica foram convidados para um piquenique do bairro, e foi lá que ele e eu nos olhamos pela primeira vez. Era exatamente a mesma vibe que senti quando olhei nos olhos de Charles naquele churrasco da família há tanto tempo. A próxima vez que olhei nos olhos de Steve foi na concessionária de carros onde ele trabalhava no departamento de financiamento. Estávamos procurando um carro novo, então, no piquenique, foi quando meu marido descobriu que Steve trabalhava na concessionária. Naturalmente, eles começaram a conversar. Na semana seguinte, fomos olhar os carros, e Steve se certificou de que o vendedor nos desse um bom negócio e nos ajudou com o financiamento durante o processo de compra. Steve e eu trocávamos olhares durante esse tempo, mas meu marido não percebeu. Alguns dias depois, tive que levar o veículo de volta à concessionária para instalar para Lamas, e foi lá que Steve e eu tivemos nosso primeiro encontro inapropriado. Quando ele me viu na sala de espera, veio me cumprimentar. Ele me pediu para voltar ao seu escritório, pois tinha informações adicionais sobre o financiamento para discutir. Sentamos e ele pegou café para nós dois, e começamos a conversar, da mesma forma como fiz com o Charles. Então, ele simplesmente soltou que queria falar comigo sozinho para discutir como se sentia em relação a mim. Ele disse que sentia uma forte atração e notou que eu olhava para ele. Eu disse a ele que sentia algo, mas estava errado. Ele disse que sabia que estava errado, mas não se importava, e queria ficar comigo. Avançando para a manhã seguinte, tivemos nosso primeiro envolvimento íntimo na casa dele, depois que nossos filhos foram para a escola e nossos conjuges saíram para o trabalho. A propósito, meu marido tem um bom emprego, e Erika é uma enfermeira licenciada. Como mencionei, Steve e eu tivemos relações físicas apenas quatro vezes durante todo o período de cinco meses. Não havia absolutamente nenhuma conexão de amor entre nós, pois eu amava John e Steve amava Erika. O que tínhamos era puramente físico, e tenho que ser honesta, a parte física não era tão boa quanto o que eu tinha com meu marido, nem perto. Mas era proibido, e portanto, excitante e perigoso, eu acho. Olhando para trás agora, acho que ser dona de casa por 11 anos me deixou desesperada por atenção, e eu estava recebendo atenção desse homem mais jovem e atraente. Eu pensava que poderia ter essa aventura secreta por um tempo e ainda manter um casamento amoroso e satisfatório com meu marido. No entanto, esse pensamento chegou a um fim abrupto numa quinta-feira de manhã, há 19 meses. Foi então que Steve e eu fomos pegos na cama, na casa dele, por sua sogra. Ela entrou enquanto estávamos totalmente envolvidos e começou a gritar obscenidades. Ela primeiro deu um tapa e arranhou o rosto de Steve, deixando um grande corte com suas unhas. Ela também me acertou na mandíbula e arrancou dois punhados do meu cabelo, antes que eu pudesse pegar minhas roupas e sair da casa. Quando voltei para minha casa, fiquei em choque total com o que tinha acontecido, e a realidade do que eu tinha feito se estabeleceu. Eu sabia que meu casamento de conto de fadas com John estava mudado para sempre e poderia acabar por causa disso. Sentei em silêncio por algumas horas, apenas olhando para as paredes, me perguntando o que diria ao meu marido. Depois, decidi ligar para ele e deixar uma mensagem urgente, dizendo que tinha algo muito importante para discutir. Ele não respondeu, então eu mandei uma mensagem, e ainda assim não recebi resposta. Nesse ponto, eu sabia que Érica ou talvez até Steve tinham provavelmente chegado até ele. Poucos minutos depois, Érica e sua mãe apareceram na nossa varanda da frente, batendo na porta e na janela, gritando para eu abrir. Eu não abri. Elas gritavam obscenidades e disseram que sabiam que eu estava lá dentro e exigiam que eu abrisse. Eu estava com medo, além da medida, e completamente envergonhada. Felizmente, meus meninos estavam na escola quando isso aconteceu. Elas finalmente foram embora, e eu me deitei no sofá chorando. Adormeci por um curto período e fui acordada pelo som de uma porta de carro no estacionamento. Olhei pela janela e vi meu marido. Corri para o banheiro para lavar o rosto e olhar no espelho antes de voltar para a sala de estar para cumprimentá-lo quando ele abrisse a porta. No entanto, ele não entrou. Em vez disso, vi pela janela que ele estava indo em direção à casa de Steve e Érica. Fiquei observando enquanto ele caminhava até lá e entrava. Ele ficou lá por quase três horas antes de voltar para casa. Quando ele voltou para casa, fui abraçá-lo, mas ele me afastou. Comecei a pedir desculpas, e ele disse que minha desculpa não era aceita e que queria que eu fosse embora da casa naquele momento. Caí no chão, chorando e implorando, e disse que não queria ir, mas ele insistiu. Ele então ligou para minha mãe no telefone e contou o que eu tinha feito e pediu para ela vir e me buscar. Minha mãe veio, e quando ela chegou, pediu desculpas a John e me convenceu à força a voltar para a casa dela naquela noite. Ela me ajudou a empacotar algumas roupas, e eu saí chorando. Perguntei a John o que ele diria às crianças, e ele disse que cuidaria disso. Saí de coração partido e envergonhada. Naquela noite, liguei para John, e para minha surpresa, ele atendeu. Quando ele atendeu, ele simplesmente disse, oi, e ficou em silêncio. Eu disse a ele que era eu e que estava muito arrependida, que nunca faria algo assim de novo. Também disse a ele que passaria o resto da minha vida compensando. John não disse nada, apenas me perguntou se eu tinha mais alguma coisa a dizer. Eu disse que não e perguntei a ele o que ele estava sentindo. Ele me disse, você sabe o que estou sentindo, e comecei a chorar. Ele então disse que queria que eu ficasse na casa dos meus pais por algumas semanas antes de voltar para casa. Eu concordei relutantemente, mas perguntei quando poderia ver ele e os meninos novamente. Ele disse que não queria me ver agora, mas concordou em fazer uma breve ligação comigo todas as noites às 21 horas. Terminamos a primeira ligação comigo dizendo eu te amo e John não disse nada, apenas desligou. A ligação da noite seguinte aconteceu da mesma forma, comigo pedindo desculpas e John ficando em silêncio até eu parar de falar. Ele então me disse que queria o divórcio. Ao ouvir isso, desabei e implorei por outra chance. Ele se recusou e disse que sabia que perderia metade de seus bençoados, mas na próxima frase, disse que me daria tudo o que possui se eu simplesmente desaparecesse e o deixasse em paz, a ele e aos meninos. Eu desmoronei e disse a ele que ele não queria dizer isso, e ele disse que sim. Terminamos a ligação, e eu chorei a noite toda. Depois comecei a pensar no que poderia fazer para fazê-lo ficar e elaborei um plano para oferecer a ele um acordo pós-nupcial tão favorável que ele não pudesse recusar. Tudo o que eu queria era ter uma segunda chance para provar meu amor a ele, não importa o custo. Na semana seguinte, enquanto John se reunia com seu advogado de divórcio, eu estava me encontrando com um advogado de divórcio para criar um acordo pós-nupcial para apresentar a John antes de receber os papéis do divórcio. Fui a quatro advogados diferentes antes de encontrar um que se especializava em acordos pós-nupciais e estava disposta a criar um acordo tão desequilibrado, no sentido de que meu marido receberia quase todos os benefícios em troca de permanecer casado comigo por um período de tempo, me dando uma segunda chance no amor. Infelizmente, o advogado de John completou os papéis de divórcio em apenas 11 dias, e fui notificada na casa dos meus pais dois dias depois. Depois, fiz a notificação a John com o acordo pós-nupcial proposto. Conversamos naquela noite depois que ele leu a proposta. Ele ficou um pouco surpreso com o que eu tinha oferecido, e pela primeira vez pude sentir a pessoa atenciosa que eu costumava conhecer, não o homem zangado e frio dos últimos dois meses. Financeiramente e pessoalmente, o acordo é uma vitória completa para John e uma oportunidade para mim provar que sou digna de ser mantida. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que o acordo pós-nupcial contém, mas confirmo que permite a John manter quase todos os nossos bens matrimoniais se ficarmos casados e morando juntos por pelo menos 30 meses. Além disso, se eu for infiel novamente e nos divorciarmos, perco todas as reivindicações sobre nossos bens matrimoniais, não recebo nada e renuncio a qualquer dinheiro e pagamento de pensão alimentícia. O acordo também estipula que eu arrume um emprego em tempo integral nos próximos seis meses e comece a contribuir com uma parcela adequada das despesas domésticas. Finalmente, meu marido pode ver outras mulheres, se assim o desejar, ao longo do restante de nosso casamento. Eu sei que John nunca seria infiel, isso não faz parte dele, mas eu queria que ele soubesse que o amo o suficiente para lhe dar essa opção. Para minha surpresa e satisfação, John aceitou a oferta com uma estipulação adicional. A cláusula que John queria acrescentar declarava que não há necessidade de dormirmos juntos ou ter qualquer tipo de intimidade conjugal durante o restante do nosso casamento. Fiquei triste e hesitante em concordar com isso, mas finalmente o fiz, porque senti que, com o tempo, reconquistaria seu respeito, confiança e amor. As coisas não aconteceram como eu pensava, e é por isso que estou aqui. Estamos agora 17 meses e meio em nosso segundo casamento, como eu o chamo, e nosso relacionamento é mais como o de colegas de casa, criando nossos meninos. Não me interpretem mal, eu agradeço a Deus todos os dias pela segunda chance que me foi dada, mas o que temos não se qualificaria como um casamento. Parece mais que somos duas pessoas divorciadas, coabitando a mesma casa após meu caso. Don não demonstra absolutamente nenhum afeto em relação a mim, absolutamente nada, nem mesmo um beijo ou um abraço. Ele não me deixa chegar perto para expressar qualquer tipo de afeto. Embora eu consiga um abraço e um beijo ocasionalmente antes que ele me bloqueie, posso perceber que ele não gosta disso, então não faço isso com muita frequência. Mesmo assim, ele me exige submeter a testes mensais de DST em casa. Além disso, desde o caso, Don não sai em público comigo, nem mesmo em eventos familiares. Quando nossos meninos têm jogos, alternamos quem os leva. Quando é minha vez, Don aparece nos jogos, mas não senta comigo. Em vez disso, normalmente fica nos bastidores com outros pais e age como se eu não estivesse lá. A única vez que saímos juntos é quando viajamos para fora da cidade ou em férias, o que fazemos com frequência. Quando viajamos, ele pede quartos contíguos com duas camas Queen em cada quarto. Os meninos ficam em um quarto e nós no outro, em camas separadas. Aguardo ansiosamente cada viagem, pois são os momentos em que estamos mais próximos, e estou quase chegando até ele. Apontei isso para John e sugeri que nos mudássemos do nosso bairro, pois sei que se o fizéssemos, poderíamos recomeçar. No entanto, John se recusa e diz que só sairá do bairro se receber uma promoção no trabalho que exija que ele se mude. Caso contrário, planeja ficar em nossa casa atual até que nossos meninos se formem no ensino médio. Os meninos também não querem se mudar, já que todos os seus amigos moram a menos de um quilômetro de nossa casa, assim como todos os amigos de John. Falando sobre amizades, desde o caso, perdi todas as amizades que tinha em nosso bairro. Steve e Erika se divorciaram oito meses após o dia D, mas Erika e seus filhos ainda moram na mesma casa na rua. Todas as mulheres do bairro, com as quais eu era muito próxima, basicamente me cortaram e me culpam por ter separado suas famílias. Como resultado, minha casa se tornou uma espécie de prisão, já que quando estou aqui, nunca saio para a frente e fico apenas dentro de casa ou no meu quintal cuidando do meu jardim. Meus meninos estão sempre na vizinhança ou têm seus amigos em nossa casa, incluindo os filhos de Erika e Steve. Felizmente, nada mudou muito no pequeno mundo deles. John faz o mesmo. Ele é bom amigo de todos os homens do bairro. Eles geralmente vão até nossa casa à noite para fumar charutos e beber uísque no nosso terraço dos fundos, ou ele está na casa de um deles. Basicamente, John vai para o trabalho, depois para a academia e depois para a casa. Ele prepara sua própria comida e não come mais nada que eu faça, embora tenha escondido alguns biscoitos que fiz outro dia. Nos fins de semana, ele acende a churrasqueira e só come o que ele cozinha, nada dos meus pratos. Os jantares da semana que tenho com meus meninos têm sido uma ótima experiência de união para nós. Eles gostam de comer logo depois de voltar da escola, então nós três normalmente jantamos por volta das 16 horas. Tenho tudo preparado, e eles ajudam a colocar a mesa, ajudam na preparação final da comida e ajudam a limpar depois do jantar. Valorizo esse tempo, pois nos aproximou muito e ensinou a eles habilidades valiosas. Eles até me ajudam no jardim, onde criamos um espaço incrível em nosso quintal com paisagismo. Resumindo, algumas coisas na minha vida estão indo muito bem, enquanto alguns aspectos são simplesmente terríveis. Acho que esta é apenas uma maneira longa de perguntar se vocês acham que devo continuar este casamento como está, ou se devo deixar John ir agora e lhe dar o benefício financeiro como se ele tivesse permanecido comigo. Sei lá, no fundo, sinto que ele não está feliz, e como poderia estar? Está claro que ele não me vê mais como sua esposa ou amante, apenas como coparente, o que fazemos muito bem, a propósito. Amo John profundamente e vou carregar o fardo feio do que fiz a ele pelo resto da minha vida. Não quero nada mais do que voltar ao relacionamento amoroso que tínhamos, mas não acho que ele permitirá que cheguemos lá. Deixe-me saber o que vocês acham que devo fazer. Agradeceria muito qualquer sugestão sobre como eu poderia reconquistar com sucesso o amor e a confiança do meu marido após traí-lo tão descaradamente. Obrigada. Amy, acredito que, no seu caso, o que vai fazer seu marido voltar para você é a distância. Vocês devem continuar casados, mas se separar por um tempo. Alugue um apartamento em algum lugar próximo para que você ainda possa passar tempo de qualidade com seus filhos. Como dizem, a distância faz o coração crescer mais apegado, e acredito que John logo perceberá isso. Espero que vocês consigam resolver as coisas, já que parecem ser muito compatíveis. Se você realmente ama seu homem, como diz, o deixará livre e permitirá que ele fique com a maioria da fortuna que ele construiu. Você já tirou o orgulho, a dignidade e destruiu a alma dele. Não é o suficiente para você? Ele nunca confiará em você novamente porque você é uma pessoa sem caráter. Se outro Charles ou Steve cruzar o seu caminho no futuro, você fará a mesma coisa. Estou de volta para dar uma atualização sobre minha situação. No mês passado, segui o conselho de muitos de vocês e decidi me mudar temporariamente da casa para dar ao nosso casamento algum espaço. Aluguei um apartamento mobiliado agradável nas proximidades e tenho morado lá desde então. Embora sinta a falta de não estar na mesma casa que meu marido e meus filhos e sinta a falta do meu jardim, foi um alívio sair daquele bairro. Há tantas lembranças terríveis e más vibrações lá, todas as quais sei que são culpa minha. Não estou de forma alguma desculpando o que causei. Quando contei a John sobre minha decisão, ele pareceu surpreso e um pouco triste e fez muitas perguntas. Sua reação me disse muito, disse-me que ele ainda me ama. Vi isso em seus olhos. Pego meus meninos na escola e eles vêm aqui para jantar comigo e passam a noite alguns dias por semana. John e eu somos flexíveis quanto a isso, e as crianças sabem que podem ir e vir como quiserem em qualquer lugar. A verdadeira questão que tenho agora é que, como estou fora de casa, não vejo John com muita frequência e não estou em posição de conversar com ele, então acabo ligando e fazendo perguntas bobas várias vezes por semana só para mantermos contato. Tivemos muitas conversas longas sobre tudo e nada recentemente, o que é mais uma indicação de que ele ainda me ama. Eu sei que o amo. Bem, isso é tudo por agora. Obrigada e cuidem-se. Adiei o retorno para dar uma atualização, pois queria dar tempo para poder fornecer uma perspectiva completa da minha situação. Que jornada, falando de altos e baixos na vida. Primeiro, o lado negativo. Depois de dois anos em nosso segundo casamento, John decidiu que seria melhor para nós nos divorciarmos. John disse que, embora ainda me ame e gostaria de possivelmente restabelecer um relacionamento romântico em algum momento no futuro, ele simplesmente não pode fazer isso enquanto estivermos casados. Não entendo o que ele quer dizer, mas ele explicou que há algo psicológico. Ele disse que, enquanto ainda estávamos casados, ele se sente desrespeitado e traído, mas depois de nos divorciarmos, acredita que pode deixar esses sentimentos para trás. Ele disse que seria como namorar de novo e prometeu que sairíamos para comemorar nosso divórcio no dia em que ele se tornar final e possivelmente passar a noite juntos. Sei que isso soa como uma estratégia maluca para se divorciar de mim sem culpa da parte dele, mas estou disposta a aceitar se isso significa que posso manter este homem na minha vida como meu parceiro, amante e amigo, se nos reconectarmos. John deixou claro que nunca nos casaremos novamente. Ele sente que, se realmente nos amamos, um contrato de casamento não é necessário. Concordo com essa afirmação, mas gostaria que houvesse alguma maneira de fazer isso sem nos divorciarmos. Quanto ao divórcio, estou me voluntariando para que ele fique com 75% dos nossos bens matrimoniais, mesmo que ele não tenha cumprido as estipulações do acordo pós-nupcial. Também não vou buscar pensão alimentícia ou pensão alimentícia para os filhos. Eu sei que há mulheres por aí que vão ler isso e me criticar por ser tão generosa, mas sinto que ele ganhou dinheiro e teria dado toda a sua fortuna para mim se eu tivesse permanecido fiel a ele. Estou em paz com essa decisão. Mesmo com o acordo reduzido, conseguirei viver confortavelmente nos próximos 8 anos ou mais sem precisar trabalhar. Agora estou realmente trabalhando, então estou em uma situação ainda melhor. Para concluir, quero agradecer a todos que me enviaram respostas. Vocês não sabem o quanto suas palavras guiaram minhas ações e me ajudaram neste momento difícil. Antes de terminar, queria dar alguns conselhos às mulheres que têm dificuldade em controlar a tentação, como eu obviamente tenho. Meu conselho para vocês é resistir, não façam isso. A emoção não vale o risco. Se você sente que não consegue se controlar, busque ajuda profissional. Posso assegurar, com base na experiência, que a satisfação de curto prazo não vale a perda a longo prazo do amor, respeito e confiança. Desejo o melhor para todos vocês. Isso nos leva ao fim da história de Amy. Ela disse que ama o marido e seus filhos, mas esse amor não foi forte o suficiente para impedi-la de trair. Ela não é confiável. Ela segue seus desejos e esquece as consequências. Ela trairia novamente se John a perdoasse. Acho que John tomou a decisão errada ao continuar com ela. Seria melhor para ele e seus filhos viverem felizes em casas separadas, do que miseráveis em uma casa, juntos. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho